Olá pessoal, Paulo Aquino. Vou dar uma dica para vocês aqui, tá? Quando vocês ligam o computador, ou vocês desligam de forma errada, cai a energia, e aí fica assim, ó, examinando e reparando unidade C. Gente, isso aqui, normalmente, quando o HD não é muito confiável, acontece isso aí. Se desligar ele de forma errada, ele vai, ele vai acusar algum, algum, algo estranho. Então, ele vai tentar analisar o disco inteiro. Se ele enroscar em alguma coisa aqui, em alguma porcentagem, é porque ali tem muitos bad, tá? Normalmente, quando se desliga de forma errada, acontece isso no HD, tá? Desliga de forma errada, mas se o HD é firme, se o HD é um HD bom, confiável, pode desligar de forma errada, não vai acontecer isso. Mas quando o HD não é muito confiável, então o que vai ter que ser feito? Depois, nós temos que passar o cristal disco, pra ver se ele tem alerta, ó. Ele passou e desligou, agora vamos ver se vai subir, né? Então, o que acontece? Um HD desse aqui, nós temos que passar o cristal disco, pra ver se tem alerta ou não. E mais importante, passar o macro hit. Pra que o macro hit? Pra analisar o disco inteiro, porque possivelmente vai acusar alguns bad. Aí, ó, de novo, ó. Ó, ele tava em 80%, reiniciou e voltou, ó. Então, esse HD não é confiável, tá? Então, ó, eu marquei que ele tava saudável, um HD. Esse Samsung amarelo é um dos melhores HD que tem, tá? São tudo 7200 RPM, dura mais de 100 mil horas esses HD, mas, ó, ele tá aí. Então, não é confiável. Eu vou ter que passar programas, o macro hit. E vamos ver se ele tava acusando que não tinha alerta. Mas, se você tá acontecendo com isso aí, você já fica esperto, porque pra mim não é confiável. É isso aí, então, pessoal. Obrigado, até.